O povo amado de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos hebreus, capítulo 11, versículo de número 5. Também peço a sua gentileza que você abra também, depois de abrir em Hebreus, o primeiro livro da escritura, livro do Gênesis, capítulo de número 5. Nós vamos meditar hoje acerca da fé, a fé de Enoque, a fé de Enoque. Diz assim o texto em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vá agora ao livro do Gênesis, mantenha a sua Bíblia aberta aí, em Hebreus. No capítulo de número 5, nós vamos ler a passagem de onde o escritor aos hebreus está fazendo essa interpretação e trazendo essa verdade para os seus leitores, que estavam vivendo crise relacionada à fé. Versículo de número 21, diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. É a passagem de onde, então, o escritor aos hebreus está interpretando e trazendo instruções preciosas para os seus leitores. Feche os teus olhos uma vez mais e vamos falar com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o testemunho da tua palavra nessa noite possa ecoar de uma maneira poderosa, graciosa, a fim de que todos os ouvidos sejam aqui alcançados. Deus, que a mente de cada um de nós seja levada cativa ao Senhorio de Jesus. Que toda resistência nossa em razão do nosso pecado e toda resistência gerada por conta do nosso orgulho e até mesmo do proveito que Satanás e os seus demônios podem tirar, às vezes tentando arrebatar a semente dos corações das pessoas, seja, nessa noite, repreendida em o nome de Jesus e que a semente do Evangelho possa cair em bom terreno e produzir muitos frutos para a glória do teu próprio nome. Espírito Santo, Espírito da promessa, Espírito com o qual nós fomos selados e que é o penhor da nossa herança, visite o coração de cada um de nós aqui nessa noite, arando o nosso coração para que essa boa semente possa cair em bom solo, um solo já regado com orvalho do céu e assim ela nasça e produza muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como você será lembrado daqui a uns anos? Já pensou nisso? Como você vai ser lembrado? O que você gostaria de ser lembrado da sua vida? Se você pudesse escolher alguma parte da sua existência, você selecionaria alguma coisa assim que você, olha, eu gostaria de ser lembrado por isso. Se tudo mais for apagado, foi esquecido, isso aqui já é algo muito bom, extraordinário. Você gostaria de ser lembrado pelo que você fez? Ou você vai ser lembrado pelo que você não fez ou pelo que você não foi? como as posteriores gerações ou as gerações futuras, os nossos filhos que estão crescendo, quem sabe os nossos netos mais tarde, bisnetos de alguns, como eles vão se lembrar de nós? Já parou para pensar nisso? E é interessante o seguinte, se é que vão se lembrar de nós, se é que vão se lembrar de nós, porque, até porque é uma geração que tem memória muito curta, tem memória muito curta, sequer nós conseguimos memorizar hoje o número do celular dos nossos filhos. Algumas raridades ainda assim conseguem fazer, mas a maioria de nós, houve um tempo que era tudo diferente, nossos pais, os nossos antepassados, se perguntassem o número de telefone, telefone fixo, eles citavam, e se você perguntava o telefone de uma outra pessoa, e se eles tinham contato com essa outra pessoa, com outras pessoas, eles se lembravam. Hoje, nós somos uma geração em que tem muita informação, muita informação é produzida, mas a gente tem uma memória curta, a gente tem uma memória muito curta. Se um biógrafo fosse escrever sobre a sua vida, a nossa vida, o que seria relatado em nossa biografia? E, quando eu digo isso, não estou pensando só nas coisas virtuosas, não. Porque talvez você comece a sentir o peso disso que nós estamos indagando aqui nessa noite, porque há outras pessoas na Bíblia, pessoas de fé, da mesma estatura desses personagens que estão listados aqui na Carta aos Hebreus, e que a biografia tem histórias, registros que marcam as virtudes, mas também registros que mostram os deméritos, as falhas, os pecados, só a título de exemplificação, Davi. Davi é um personagem que, na biografia dele, você encontra esses traços, hora de trevas e hora você vê a luz pujante da ação de Deus, da graça de Deus na vida de Davi. O que seria relatado na sua biografia? O que falaria acerca da sua fé? Será que os nossos filhos daqui a 20 anos vão falar acerca de nós, no que diz respeito à nossa fé? Nosso compromisso com Deus, o nosso andar com Deus. Será que eles dirão, a geração deles, meu pai andou com Deus, minha mãe foi uma mulher que andou com Deus. Lá em casa nós víamos essas marcas do andar com Deus de uma maneira concreta. Quase que nós pegávamos aquilo que eles vivenciavam e proferiam, não só por palavras, mas que evidenciavam pelas suas obras, pelo seu comportamento. Meus pais andaram com Deus. Esse texto que nós lemos, esse capítulo, na verdade, o capítulo de Hebreus, é um capítulo que fala de fé. Aliás, a Bíblia fala o tempo todo sobre a fé de um povo, de um povo escolhido, de um povo redimido. A Bíblia fala de vários tipos de fé. Só para você ter uma ideia, a Bíblia fala de fé enquanto dom espiritual. Dom espiritual, uma dádiva que é dada mediante a ação do Espírito Santo, a sua ação soberana, graciosa, em que ele distribui a carta de Paulo aos corintios e dá conta disso. A Bíblia fala de fé temporal. A Bíblia fala de fé utilitarista. Pense você nos dez leprosos que foram até o Senhor Jesus e que eles pleitearam diante do Senhor Jesus e depois somente um voltou para agradecer e para reconhecer, embora o texto dê conta que os dez foram curados, mas nove tinham a fé utilitarista, estavam mais interessados nas bênçãos temporais de Deus. tem fé como um mero assentimento intelectual, aquela fé que dá conta o escritor Tiago, meio irmão do Senhor Jesus, que ele atribui esse tipo de fé como um mero assentimento intelectual à fé de demônio, à fé que tem informações, que sabe da existência de coisas, que elas são verdadeiras, mas não resultam em nada, não produz nada, não efetua nenhuma mudança, nada se vê como resultado dessa fé, exceto o acúmulo de informação. Mas a Bíblia também fala da fé salvadora. Essa fé que é gerada pela pregação do Evangelho, das boas novas, a que tem a ver com o Senhor Jesus Cristo e com a obra do Senhor Jesus Cristo realizada no Calvário e plenificada com a ressurreição de entre os mortos. Esta fé que é gerada pela pregação do Evangelho mediante a ação poderosa do Espírito Santo, que fecunda essa semente, faz com que essa semente, então, brote, germine e produza frutos, habilitando, portanto, o pecador que, no outro tempo, estava arredio, frio, indiferente, rebelde, e o habilitando a confiar em Deus e a descansar nas promessas de Deus e a receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e a crer nele definitivamente como sendo ele a solução definitiva de Deus para a nossa salvação. E essa fé, a fé de Enoque que nós temos no texto de Hebreus, capítulo 11, nestes versos que nós lemos, destes personagens, elas, nesta lista de homens e mulheres, o que nós vamos perceber é que estes homens, mesmo vivendo na outra dispensação, mesmo antes da manifestação definitiva do Senhor Jesus, quando o verbo, então, se fez carne e habitou entre os homens, eles revelam, e eles revelaram fé salvadora naquilo que Deus já havia falado acerca do Messias e das promessas e das profecias que eles sabiam acerca do Messias e da vinda do Filho Eterno de Deus que foi prometido para a nossa redenção. E aqui, neste texto de Hebreus, nós vemos, eu quero destacar duas características da fé salvadora deste nosso irmão Enoque, que haveremos de vê-lo e estar com ele no céu de glória um dia, quando então não haverá mais dor, nem choro, nem luto, essas coisas que nos apavoram e que nos assaltam aqui. Nós estaremos com ele e com todos os nossos irmãos e irmãs na presença do nosso amado Salvador Jesus Cristo para sempre. E a primeira característica da fé dele é que ela é uma fé que protege da morte, que protege da morte. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto, nesse registro bíblico, porque, diferente do personagem que nós abordamos a semana passada, que fala da fé de Abel, a fé de Abel e do modo como ele viveu e como ele foi levado a oferecer um sacrifício mais excelente a Deus pela fé, em detrimento do seu irmão, está num registro, numa narrativa histórica. Entretanto, a síntese, a pequena biografia, por assim dizer, de Enoque, ela está num contexto de um catálogo genealógico. Ele é o sétimo da linhagem de Adão. E é interessante isso, que dentro desse contexto, você vai perceber, eu me refiro ao contexto do Gênesis, que nós lemos brevemente, você vai perceber que ali nós temos o registro de nascimento, de casamento, de pessoas que se casam, de pessoas que têm filhos e de pessoas que morrem. A vida e a morte, portanto, naquele registro genealógico, a morte, ou a vida e a morte, andam de modo como que inseparável. Pessoas nascem, pessoas crescem, pessoas casam, pessoas têm filhos e depois de um tempo, a morte colocava um ponto final na existência dos personagens. Daqueles que antecederam, inclusive o pai de Enoque. E daí nós perguntamos, fazemos a seguinte pergunta, se nós estivéssemos naquele contexto em que pessoas são tombadas depois de algum tempo de existência, depois de realizar algumas coisas no mundo, algumas vivendo um pouco mais e algumas um pouco menos, mas todas elas com muitos anos de vida conforme registra o texto do livro do Gênesis. Será que vai ser assim agora toda a vida? Então é isso a existência? O homem nasce, o homem cresce, alguns se casam e alguns ficam na esperança, e morre. Porque alguns nasceram para ficar solteiros mesmo. Meninas, algumas de vocês vão ficar solteiras. Eu lamento. Meninos, alguns de vocês nasceram para ser Eunuco. E você não tem que carregar nenhum peso. Eu adoraria casar você, mas se Deus te chamou para ficar solteiro, fique solteiro. Mas não fique chateado comigo, não, porque eu não sou pregoeiro. De más notícias, não. Mas isso não te inquieta, não, irmão. Esse negócio vai falando de vida. Alguém nasceu, de repente ele cresce, de repente ele casa, de repente ele tem filho, e de repente a morte vem em ceifa. Na verdade, você já notou que a gente não gosta muito de falar de morte, embora nós tenhamos a consciência de que em algum momento a gente vai deparar-se com esse carrasco. esse negócio não é um assunto confortável. Fala a verdade. Ou você pensa diferente? Não é confortável, não, falar de morte, não. Aliás, tem pessoas que nem gostam que toquem neste assunto. E, de repente, irmãos, nesse registro do livro do Gênesis, de repente há uma interrupção. Uma interrupção abrupta. Eu vou lendo esse texto, eu não sei se você já fez o exercício de ler o capítulo 5 do livro do Gênesis, e, de repente, ele vem fazendo esse registro, fulano é filho de Beltrano, nasceu, casou, teve filho, teve filho e morreu. Vem o tempo todo assim, e quando chega no sétimo personagem dessa linhagem, da semente de Deus, da linhagem dos descendentes que iam de herdar as promessas como filhos de Deus, porque tem uma outra linhagem, que é a linhagem de Caim, que são filhos do maligno, de repente surge esse pequeno texto, mas um poderoso texto que faz um registro de um modo abrupto, falando que esse não passou pela morte. Porque, veja só, eu fico pensando que nós, na nossa malignidade, se o negócio da existência fosse nascer, crescer, casar, trabalhar e morrer, nós entraríamos por um viés de uma filosofia hedonista, do prazer, já que é assim, então eu vou aproveitar bastante a vida, vou fazer, vou pintar o sete, etc e tal, vou comer, vou beber, para quem gosta dessas coisas, e vou fazer isso, e aquilo, aquilo outro, porque se isso é a razão, se esse é o sentido da existência, então o que me resta seria como o que Paulo registrou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas me parece que esse texto que surge então, que quebra essa sequência desse registro que vem sendo feito, e acaba inserindo então, ainda que de modo conciso, essa pujança dessa biografia deste sétimo descendente, parece que vem para despertar a gente que é preciso pisar no freio, porque o negócio não é só nascer, crescer, casar e morrer não, existe vida, e eu penso que uma das verdades mais sublimes e mais consoladoras, e às vezes nós nos esquecemos, tem a ver com a verdade da, com a doutrina da ressurreição, porque pense naquilo que eu acabei de citar que Paulo fala assim, bom, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas imagine que colocando uma linguagem, agora, dentro da argumentação do apóstolo Paulo, mas se há ressurreição, então pise no freio, cuidado com o que você anda fazendo, cuidado com os caminhos que você anda trilhando, cuidado com as escolhas que você anda fazendo, cuidado com as suas decisões, porque se existe ressurreição e há ressurreição, então pise no freio, porque um dia você vai ter que comparecer com aquele que é senhor da morte e senhor da vida, e então você terá que prestar contas. E eu entendo que o surgimento, então, de Enoch nesse registro, nessa quebra abrupta desse registro que vem falando de nascimento, casamento, de crescimento, de trabalho e de repôs da morte, é um aspecto, de alguma forma, ele traz para nós um aspecto escatológico, o relato da vida de Enoch, a meu ver, bem que pode ser um prenúncio daquilo que a fé assegura por meio de Cristo àqueles que se achegam a Deus para andar neste mundo agarrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. aqui, então, entra a fé como um instrumento que leva o homem a ser preservado da morte. E veja só, não é a fé que é o abrigo que é o abrigo sobre a sua cabeça para te proteger e te esconder, não. Mas a fé é o instrumento que te leva ao esconderijo seguro. A fé é esse instrumento que leva você numa diligência em que você entende que é necessário dar passos em direção a Deus tendo o Senhor Jesus Cristo como esse abrigo no qual você estará escondido. E estando escondido em Cristo está protegido da morte. Então, não é a fé que é o teto sobre a sua cabeça, mas é o instrumento necessário, vital para que você encontre, então, abrigo seguro e seja protegido e guardado da morte. Agora, irmãos, é interessante quando nós lemos esse capítulo 11 é que a fé, como nós vamos constatando nessas passagens ou nessa passagem, ela é sempre uma fé ativa, ela é sempre uma fé dinâmica, ela é sempre uma fé em ação, você sempre vê essa volição da fé. Essas pessoas não eram pessoas que ficaram inativas porque tinham fé, pelo contrário, eram pessoas que agiam, que atuavam no mundo onde elas estavam, sem, contudo, perder essa percepção, essa perspectiva de vida que se começa com Deus aqui, num caminhar, num andar com Ele. Isso é interessante quando a gente olha por esse prisma, esse aspecto da fé, na sua dinâmica, na sua diligência, na sua ação na história, uma fé que é professada, mas que você vê esse modo como esse servo de Deus que entendeu a necessidade de andar com Deus e que está numa caminhada com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, mostra, portanto, os frutos, a evidência dessa fé, de que é autêntica, de que é verdadeira, de que não é só um negócio conceitual, teológico, abstrato, não. Muito embora o conceito seja importante, muito embora a verdade doutrinária seja importante, mas ela leva esse homem, essa mulher de Deus, esse jovem de Deus, essa criança, esse adulto, esse idoso, andar e agir de acordo com o que se é professado. Daí, eu fico preocupado quando eu escuto tantas pessoas que professam a fé e que, entretanto, são inativas. Não evidencia uma fé operante, não evidencia as ações da fé na história, não se compromete, não faz, não serve, não atuam, e elas são inativas e improdutivas. Eu fico pensando se é um tipo de fé como mero assentimento intelectual. Porque a fé salvadora não te leva a cruzar os braços. Absolutamente não. Você atua. Foram as pessoas, se você olhar a história da igreja, foram as pessoas que criam em Deus, que criam na verdade bendita da volta de Jesus que mais fizeram por este mundo. O que pensar das universidades no contexto da Europa, o que pensar das universidades na América, nos Estados Unidos? Gente que vivia hoje pensando que Cristo podia voltar a qualquer momento e, entretanto, atuavam. E a nossa geração é uma geração que vai tendo um acervo de doutrina, intelectualmente falando, mas vive como se essa verdade não fosse real, que é uma contradição de termo e de afirmação. O ponto alto aqui, então, desta pausa dada na genealogia, a qual é interpretada pelo escritor da Epístola aos Hebreus, é destacar que aquele que anda com o Senhor será protegido. E aqui, muito embora ele é protegido, no meu entendimento, da morte física, mas eu penso que, como eu já disse, ele tem esse aspecto escatológico, porque depois nós vamos perceber em Cristo que nós somos escondidos em Cristo no que diz respeito definitivamente à morte eterna, muito embora alguns de nós talvez sejamos tombados pela morte física, mas o certo é que se temos fé em Cristo, que se temos fé no que Cristo realizou, nós estamos seguros e escondidos nele. Agora, num texto que fala de idade, de quanto tempo um homem andou com Deus, eu fico pensando que houve um tempo de decisão. E o William McDonald, ele chega a dizer no entendimento dele, embora me pareça que o texto não seja claro, mas por uma inferência, ele chega a dizer que este viver com Deus, esse andar com Deus de Enoque tem a partir do nascimento do filho de Metusalem, quando ele tinha então, segundo o registro do texto, 65 anos. Então, houve um tempo se isso procede, mas o certo é que na vida de todo mundo vai ter que ter essa necessidade a decisão histórica num momento, num contexto. Houve uma decisão, uma escolha foi feita, um começo de uma nova vida, uma vida com Deus, uma vida de andar na presença de Deus, e mais do que andar na presença de Deus, andar ao lado de Deus. Houve uma determinação ou uma apropriação da fé do que Deus fez, do que Deus está falando, do que Deus está prometendo e, portanto, uma decisão é tomada, a decisão de andar com Deus. E talvez alguém pergunte, pastor, se isso procede, por que só depois desse tempo, já que ele era dessa linhagem, dessa linhagem da promessa, da aliança, conjectura pode ser levantada. Talvez alguém dissesse, por que nasceu o filho? E, de repente, ele olha, porque, veja só, se você olhar para o registro genealógico, ele vai afunilando para o capítulo 6 e o capítulo 6 vai fazer um registro de um tempo difícil, de trevas, de pessoas malignas, em que a maldade está se avolumando e se multiplicando continuamente na história da humanidade. Então, é dentro desse contexto mais macro que ele está vivendo e, talvez, como alguns conjecturam, e aqui, só para a gente pensar nas nossas tomadas de decisões, porque, às vezes, elas são decorrentes disso, com a chegada do filho, ele olha para o cenário e, talvez, ele pense, olha, esse menino não pode ser criado no meio dessa geração sem que tenha instrução, sem que tenha valores. Aliás, não é incomum na igreja a gente receber pessoas que têm filhos que, de repente, por conta de uma herança religiosa que elas tiveram e elas viveram longe de Deus durante um tempo, aí elas se casaram, tiveram filhos, e, de repente, elas param e olham para o cenário e olham para as coisas que estão acontecendo, as famílias sendo atacadas, os valores sendo tripudiados e elas param e falam assim, gente, eu preciso ir para a igreja, eu preciso criar meu filho na presença de Deus, dá algum valor para ele. A gente recebe, gente, assim. O certo é que quer essas coisas, às vezes, cooperam, às vezes, por exemplo, para alguns, esse caminhar com Deus, esse andar com Deus, acontece quando uma situação drástica, acontece na existência, uma enfermidade chega, uma perda irreparável acontece e, de repente, aquilo é usado por Deus para amolecer o coração daquela pessoa para que ela se chegue a Deus. Mas que existam essas conjecturas, o certo é que essa decisão é decorrente de uma resposta da voz de Deus. Certamente, Deus falou com Enoque, Deus se dirigiu a ele, Deus capturou o seu coração e, tendo Deus falado com ele, ele respondeu o chamado de Deus e entrou nessa relação com Deus e, a partir de então, iniciou-se uma nova etapa da sua existência, não uma etapa de caminhar sozinho, não uma etapa de estar isolado no mundo, perdido neste vasto universo, mas uma etapa de caminhar ao lado do Senhor e viver com o Senhor e desfrutar da presença do Senhor. E sabe, meu amado irmão, minha irmã, querida, entenda uma coisa, nunca é tarde demais para começar a andar com Deus, nunca é tarde demais para tomar a decisão com base na voz de Deus que te chama, que te desafia a que você tome uma decisão, faça uma escolha de andar com Deus da hora avante. Porque, se procede essa análise, esse modo de olhar para o texto, imagine então que isso tenha acontecido efetivamente quando ele tinha 65 anos e o texto diz que ele viveu ou ele andou com Deus depois, quantos anos? 300 anos? que maravilha! Irmãos, como eu gostaria de ter iniciado a minha caminhada com Deus muito antes de quando ela efetivamente se concretizou. Há muitas trilhas que eu não teria pisado, há muitos terrenos escorregadios que eu não teria andado, há muitos lugares de trevas que eu não teria transitado, há muitas coisas que eu fiz que eu não teria feito, mas aprove a Deus num determinado momento, me atrair, me conquistar e me habilitar a respondê-lo com fé, com obediência. Talvez você veio aqui nessa noite, talvez você já tenha um pouco mais de idade, não como Enoc, talvez alguns até tenham que estejam aqui, não é tarde para começar, é o momento de começar, Deus desafia você nessa noite, Deus chama você para esse relacionamento, Deus quer você, Deus quer caminhar ao seu lado e quer que você caminhe ao lado dEle, e se for possível fazer isso na juventude, na terra-idade, louvado seja Deus, muito melhor. Ele pôde andar na presença de Deus, testemunhando 300 anos, viveu 365 anos, a fé de Enoc era uma fé salvadora, irmãos, e pela fé ele foi guardado da morte, Enoc, ele acaba quebrando, portanto, esse ciclo de morte que tirou do seu convívio os seus familiares e os seus ancestrais, a morte o procurou e entretanto a morte não o encontrou, porque Deus o tomou para si. em um dos filmes daquela série Harry Potter, não sei se o sexto ou o sétimo, chega um momento que um dos personagens está narrando para o Harry Potter sobre um acontecimento que tem a ver com o que eles estão para experimentar, de que três personagens, três irmãos, chegam numa ponte e eles fazem pedidos para atravessar a ponte, mas, dependendo do pedido, eles serão golpeados pela morte. E um, então, pede uma espécie de manto e se cobre, então, ele consegue driblar a morte, se esconder da morte, se esquivar da morte. Uma pessoa só está protegida da morte se ela está em Cristo, se o esconderijo dela for Cristo, se Cristo for o abrigo dela e ela, então, pela fé, adentra esse esconderijo, esse castelo forte e seguro e, então, ela está protegida da morte e a morte, embora possa procurá-la, mas não haverá de encontrá-la porque ela encontrou Cristo antes de mim e Cristo, então, pagou a dívida que era minha. A morte procurou Enoque e não pôde encontrá-la porque Deus o tomou para si. A segunda característica dessa fé é que ela é a fé que agrada a Deus. Diz o texto da epístola aos hebreus o seguinte, pois antes da sua transladação, transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Veja só, essa fé, conforme o registro e o escritor aos hebreus, ele traz sempre esse conceito de obter, obteve o testemunho, como que um carimbo de Deus, eu disse isso domingo passado, e aqui a fé de Enoque, ela acaba obtendo o testemunho de ter agradado a Deus. O que que significa isso? O que que significa ter agradado a Deus? Porque é importante você entender que ele está falando de antes de ser protegido da morte, de ser tomado, antes de Deus o tomá-lo, essa verdade de ter agradado a Deus veio antes. É uma verdade primária em que o caminhar deste homem do andar com Deus era algo deleitoso para o coração de Deus. Eu entendo então que esse aspecto de ter agradado a Deus envolve uma vida de piedade. O que que seria isso, pastor? Seria uma vida de fé associada com retidão, com obediência, com santidade e a própria fé que descansa na promessa de Deus. Portanto, vida que agrada a Deus, vida que é evidenciada a piedade tem a ver com obediência, com retidão, com santidade. Não só do ponto de vista de uma fé que é abstrata, mas de uma fé que tem os seus contornos dentro da história, que são percebidos. O andar com Deus já é algo, irmãos, extraordinário. Mas o andar por certo com Deus envolve o modo como se deve andar com Deus. A sua Bíblia aberta em Hebreus veja que aparece o conceito de agradar a Deus dentro do contexto de culto e que envolve de alguma forma esses elementos. Capítulo 12. É só você virar a página e você vai para o capítulo 12, versículo de número 28. Veja o que diz o versículo de número 28. por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. O que é isso? Servir a Deus de modo agradável? É um contexto de culto com reverência, santo temor, porque Deus é fogo consumidor. um reino que se chega até nós, um reino que é inabalável, um reino que nós recebemos e devemos servir a Deus de modo agradável. Precisa-se ter a marca da reverência e santo temor. Deixa eu te dizer, quando você se porta no lugar onde nós reservamos para o culto e você se porta de modo leviano, você não está evidenciando piedade, você não agrada a Deus. Quando você no ambiente de culto como esse que nós estamos aqui vai ao seu smartphone para ficar olhando mensagens, fotos, você está agindo de modo irreverente, de modo ímpio, de modo que Deus olha e não tem prazer nas suas ações e no seu comportamento. você acaba sendo leviano, profano e profana o ambiente de culto onde os santos de Deus aparecem para adorar a Deus porque parece que você não compreendeu e a sua fé nessa hora se torna uma fé abstrata. Por quê? Porque não evidencia os frutos da piedade. O texto está dizendo que a fé de Enoque, voltando ao capítulo 11, foi uma fé que obteve o testemunho carimbo de haver agradado a Deus por conta do modo como viveu, por conta do modo como procedeu, profissão de fé e atos para Enoque era algo que não se divorciavam. Era um casamento perfeito, sólido, bem ajustado, meus irmãos. A fé que você professa tem agradado a Deus, recebe a aprovação de Deus, o que você faz apresenta a credencial de uma fé autêntica que evidencia a piedade, a vida de piedade. A fé de Enoque, por assim dizer, irmãos, enchia o coração de Deus de gozo, de alegria. Deus olhar para aquele homem, Deus tinha prazer nele. o Senhor se agradava dele, pois tudo quanto ele fazia por fé enaltecia o nome do seu Redentor na história e diante da sua geração. O Deus da aliança era honrado pela sua fé e pela sua vida. Queridos, não existe outro modo pelo qual nós possamos honrar a Deus senão pela fé em Cristo, mas uma fé que nos leva à piedade, à vida santa, à reverência, à retidão e tudo mais que faz parte desse conjunto de alguém que encontrou a Deus e foi encontrado por Deus e que aprendeu o bom caminho de andar com Deus pela peregrinação cristã. E o escritor aos hebreus, ele é como um pregador, é como um sermão dirigido, dirigido à igreja que prega e que traz aplicações. O versículo 6 é como se ele então, depois de falar destes dois exemplos de fé, mas de modo mais próximo agora de Enoque, o versículo 6 é como se ele agora partisse para aplicações desse aspecto que fala de agradar a Deus quando ele então diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E quais as implicações que nós extraímos da aplicação dele? Primeiro, qualquer coisa que não for realizada pela ação da fé será rejeitado pelo Senhor e é abominável, Senhor. as pessoas podem até se impressionar com a nossa criatividade, irmãos, com os nossos arranjos, com as coisas que produzimos às vezes coloridas, bem arranjadas, bem colocadas e organizadas, mas se tudo quanto nós realizarmos dentro desse contexto em que nós vivemos e trabalhamos e comparecemos no ambiente de culto solene não é procedente da fé, Deus não aceita, Deus não se agrada, Deus não se impressiona com as nossas obras, com as nossas justiças, com os nossos méritos, absolutamente não, segundo, segunda implicação disso, o andar com Deus pela fé é estabelecido sob a premissa de que o adorador entende e crê de todo o coração que Deus existe, o texto diz, aí o texto é claro, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, é sob essa primícia da existência de Deus que não é comprovada no laboratório científico, mas como resultado da sua própria revelação que ele fez de si mesmo, que ele fez na criação e fez de um modo especial nas sagradas escrituras dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra Deus já começa em seu livro se revelando dizendo que ele existe e tudo quanto existe procede da sua ação poderosa ele disse as coisas vieram à existência a segunda implicação da mensagem do escritor aos hebreus ou a terceira melhor dizendo é que o andar com Deus pela fé estabelece ou é estabelecido sob a premissa da recompensa aquele que se aproxima de Deus diz aí o texto creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam não é uma questão de retribuição mas é uma questão de uma doação de um modo como Deus nos presenteia à medida que nós nos quedamos diante de Deus crendo nele no exercício da fé no seu amado filho salvador da nossa vida Jesus Cristo e então nesse exercício de humildade de devoção no pleitear as suas bênçãos Deus nos contempla e graciosamente como um pai amoroso que supe as nossas necessidades ele nos concede as suas bênçãos são aplicações que o escritor faz e agora eu faço as minhas destacando aqui quatro verdades que penso que são importantes sobre a fé de Enoque a fé que protege da morte e a fé que agrada a Deus primeiro e a primeira aplicação o primeiro princípio é a prioridade da fé irmãos a prioridade da fé Enoque irmãos ele tinha vida como todas as outras pessoas me refiro aqui aos seus compromissos Enoque era um homem casado embora alguns aqui não sejam casados ainda agora eu melhorei diante daquela introdução ainda ele era um homem o texto diz que ele tinha filhos e filhas este homem era um homem que tinha família este homem se tinha família e ele tinha família ele tinha que trabalhar ele trabalhava este homem que tinha filhos e filhas obviamente que ele tinha uma vida sexual ativa com a sua esposa entretanto nada disso que é legítimo levou o andar com Deus para um segundo plano para uma questão secundária mesmo fazendo tudo isso mesmo realizando as suas atividades mesmo dando conta de tudo quanto ele tinha que fazer na sua existência ele não negligenciou o andar com Deus ele cultivava diligentemente a sua comunhão com Deus não era displicente não era relaxado ele dedicava tempo para andar com o seu amado Redentor hoje nós temos uma agenda muito intensa são muitas atividades são muitas coisas que nós fazemos mas nós sempre relegamos esse tempo da devocional para segundo plano aliás recomendo que você entre no nosso canal do Youtube e assista a palestra do Tiago Almeida com os nossos jovens se você não teve oportunidade a maioria de nós não ouça lá essa mensagem que tem a ver com o devocional quantas justificativas nós apresentamos quantas fundamentações teológicas nós até arranjamos para distorcer a boa teologia e a sã doutrina para justificar aquilo que nós deveríamos colocar em primeiro plano e nós colocamos em segundo plano se der para fazer a gente faz é pais que negligenciam trazer os filhos à casa de Deus é pais que ficam em casa desplicentes grudados no controle remoto no Netflix assistindo aqueles capítulos o tempo todo e vem um e parece que o negócio enfeitiça o cara e ele não vou ver o segundo o segundo agora vai acontecer o que eu esperava e ele vai e ele vai e deixa tudo para segundo plano fica cansado é gente que adentra o sábado à noite a madrugada inteira para vir para o culto de manhã ou no culto de domingo ou nem vem no culto de domingo esse é um princípio que nós não podemos deixar de observar o princípio da prioridade ele tinha tudo isso mas jamais descartou jamais foi negligente com esta vida que precisa ser cultivada nesse andar com Deus o segundo princípio é o princípio da mutualidade do relacionamento que fica destacado aqui pela pessoalidade de Deus Deus não é uma energia Deus não é uma força Deus não é um negócio impessoal uma força inativa algo que você sente é isso aí Deus é uma pessoa se o texto está dizendo e o texto está dizendo que Enoque andou com Deus é porque Deus é uma pessoa isso estabelece portanto o princípio da mutualidade do relacionamento não é um negócio impessoal quando andamos com uma pessoa é estabelecida uma relação bilateral eu ando com ela eu falo a ela e ela fala comigo e a gente vai nesse caminhar pense nessa ideia pense na ideia da teofania da aparição de Deus a Abraão na conversa Deus responde Abraão pergunta ele escuta e Deus então dá oportunidade para ele falar agora está falando de um homem que na sua geração no seu tempo andou com Deus agora se eu falo com Deus Deus fala comigo eu preciso de prontidão eu preciso de atenção eu preciso disponibilizar os meus ouvidos para que eu tenha condição de ouvi-lo e ouvi-lo atentamente mas Deus também me ouve nessa nossa caminhada terceiro princípio o princípio da intimidade relacional o relacionamento desenvolvido por Enoque com o Senhor tem a marca da intimidade andar com Deus retrata a intimidade daquele que pela fé anda com o Senhor aquele que tem fé tem comunhão com o seu Senhor andar na presença irmãos de alguém importante é algo extraordinário se uma pessoa da cidade ver você andando com uma pessoa importante talvez até chegue perto de você para uma selfie para botar no Facebook mas aqui não está com uma pessoa importante ele está com a pessoa mais importante ele está com aquele andando com aquele que criou os céus e a terra isso é incomparavelmente melhor isso é incomparavelmente maior do que todas e quaisquer experiências que nós pudermos ter e é interessante notar que não é andar na presença de Deus muito embora andar na presença de Deus também seja bíblico é andar com Deus é uma diferença é andar com Deus lado a lado com Deus um texto que talvez nos ajude a entender isso seria como o texto que nós usamos quando fala que nós devemos ensinar a criança no caminho não é ensinar o caminho é ensinar no caminho eu vou com ele aqui é essa ideia de andar com Deus na sua geração na sua existência isso faz toda a diferença e eu lhe pergunto nessa noite com quem você tem andado com quem você anda no seu dia a dia talvez andando no meio da multidão você tenha andado sozinho você se sente solitário abandonado embora há uma montoeira de vozes mas você está sozinho isolado de tudo e todos não está conectado é certo pelas redes sociais nesses relacionamentos frios e superficiais que nós desenvolvemos nesses dias mas não tem uma relação íntima quarto princípio a fé salvadora continua sendo do instrumento pelo qual uma pessoa é poupada da morte foi exemplificada lá e é exemplificada o tempo todo nas sagradas escrituras especialmente no novo testamento a fé salvadora irmãos necessariamente preste atenção nisso não poupa o crente da morte física mas com toda certeza o guarda da morte eterna penso e volto a dizer que a experiência de Enoque é algo como que está escatológico acontecido na história de fato de verdade mas para nos dar um vislumbre da existência de alguém que vai viver plenamente na glória excelsa com o Senhor Deus agora eu preciso trazer algo aqui que eu penso que é muito importante para o nosso entendimento nesse capítulo 11 é que semana passada nós falamos de um personagem que pela fé ofereceu o melhor para Deus o mais nobre o mais excelente e que entretanto morreu de modo trágico Abel o segundo não morreu é poupado da morte agora o que nós precisamos entender é que mesmo a mesma fé de Abel ou a mesma fé que foi encontrada em Abel também é encontrada em Enoque é da mesma natureza é uma fé que nos leva para o mesmo relacionamento e um não é mais vitorioso do que o outro muito embora nós talvez sejamos levados a pensar o seguinte ah esse aí esse é que teve uma fé vitoriosa não a fé de Abel também é uma fé vitoriosa é uma fé que o assegurou a vida eterna e que por fim no dia do Senhor Jesus Cristo ele será erguido de entre os mortos é a mesma fé que assegurou a vida a um vida eterna assegura também ao outro não importa se um morreu e o outro foi trasladado mas o que importa mesmo o importante mesmo é a existência da fé é se tem essa fé apoiada na promessa gloriosa do Salvador Jesus Cristo aquele por meio de quem é um abrigo seguro um castelo forte para nos dar vida e sabe por quê? porque é o próprio Senhor Jesus quem disse lá na aldeia chamada Betânia ele disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo que vive crê em mim não morrerá eternamente crês isto? eu concluo com uma coisa que você e eu precisamos considerar urgentemente porque se por um lado nós olhamos este homem que num determinado tempo da sua existência dia decidiu andar com Deus e andou com Deus 300 anos tendo vivido 365 anos e depois Deus o tomou para si e que revela intimidade que revela comunhão e que revela essa relação estreita que ele tinha com Deus eu quero te falar de alguém que era maior do que Enoque e que passou a andar com o pai não na existência histórica mas desde toda a eternidade ele tinha comunhão com o pai e num determinado momento o pai para nos livrar da morte não poupou da morte poupou Enoque tomou o arrebatou para botar fazendo uma ruptura no momento histórico mas a uma pessoa maior do que Enoque que Deus o mandou ele não desenvolveu uma relação com o pai num determinado momento da história da humanidade desde toda a eternidade ele estava lá junto com o pai da mesma essência com o pai sendo adorado com o pai pelos seus anjos que ele criou e entretanto ele deixa o céu de glória e vem e não é poupado da morte sabe por quê? para esconder você da morte para esconder você da tragédia da morte eterna e portanto você pode usufruir dessa vida desde que você tenha fé nele e eu espero sinceramente que Deus lhe habilite a confiar naquele que morreu e que venceu a morte e que portanto tem toda a autoridade para dizer eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo que vive crê em mim não morrerá eternamente e crê isto você crê nisto eu quero convidar você a ficar em pé e se for possível Heitor eu quero eu quero eu quero